Vem tu, oh rei dos reis, guiar os teus fiéis Pra te louvar Grande, glorioso ser, pai de todo poder Vem sobre nós reger, oh Deus Sem paz Vem tu, verbo de Deus Fazer chegar aos céus Nossa oração A Deus nosso Senhor Pai, Filho e Condutor Lovemos com fervor Para sempre Para-me Toda escuridão da noite e hoje é sol Tenho luz no coração Vivo agora a luz de um rúdulo arrebão Tenho luz Tenho luz Sim, tenho luz No coração Pois Tenho luz Tenho luz Tenho luz Hoje é meu rei Jesus Esse é o amor Que me salva 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 Voz de amor Que me salva Que me salva Que me salva Na cruz Pra te resgatar Na cruz Pra ter Rescatar Raio novo dia Raio novo dia Levantai-vos Vós que andais na luz E um canto erguei Raio novo dia Raio novo dia Em que todas as nações Adoram Cristo Rei Raio novo dia Raio novo dia Levantai-vos Vós que andais na luz E um canto erguei Raio novo dia Raio novo dia Em que todas as nações E o foi que o Salvador Sofreu lá no jardim O amargo pé Ali bebeu Sofreu Penou Por mim E foi para o Salvador Ele padeceu Ele padeceu Tão só Tão só Sozinho lá Na dura cruz Na dura cruz Afim Dei nos salvar Amigos E os céus Me encontrou Tão só Ele só Sem Deus Tão só 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 Eu venho, como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho, como estou. Vai longe o sol, a noite se aproxima, As forças falham, falta-nos vigor, Mas o cansado não se desanima, Pois com a tarde fina seu lavo. Em poucas horas raiam um novo dia, Vamos compor estas roupas de amanhã, Feito a grata das comeludias, De agradecidas almas, Sempre. Em poucas horas raiam um novo dia, Vamos compor estas roupas de amanhã, Feito a grata das comeludias, De agradecidas almas, Sempre. Em poucas horas raiam um novo dia, Seja-me, ó Deus, Ó coração, Prova e conhece os meus pensamentos, Vê se em mim algum mau caminho, Vê se em mim algum mau caminho, Sonda-me, conhece-me, E prova-me, ó Deus, Conhece-me, ó coração, Conhece-me, ó coração, Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Me mostra o caminho Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Oh, meu Salvador Cristo Jesus é o meu bom Salvador Desejo amá-lo mais Todos os dias ele é meu pastor Desejo amá-lo mais Oh, Cristo eu amo Oh, quanto eu amo Pois tu morrestes por mim Com teu sangue Jesus me salvaste assim Em gratidão sou eu Bem cedo ao céu Ele me levará Desejo amá-lo mais Eternamente ele me guiará Desejo amá-lo mais Oh, Cristo eu amo Oh, quanto eu amo Pois tu morrestes por mim Com teu sangue Jesus me salvaste assim Em gratidão sou eu Bem cedinho Vejo a Jesus De tardinha Vejo sua cruz E de noite Com ele estou Vejo a Cristo Sempre em onde vou Bem cedinho Bem cedinho Vejo a Jesus Bem cedinho De tardinha Vejo sua cruz E de noite Com ele estou Vejo a Cristo Sempre em onde vou Vem de ouvir um dia A voz de Deus A chamar-me para o eterno lar Que eu virei então Com meu Senhor Quando a sombra Se mudar em arrebor Ao mudar-se A sombra e arrebor Cores não há mais Tudo então é paz Ao mudar-se Ao mudar-se A sombra e arrebor Quando a sombra Se mudar em arrebor Vão mudar-se A sombra e arrebor A sombra e arrebor Cores não há mais A sombra e arrebor A sombra e arrebor A sombra e arrebor Ao pensar Anelo conseguir A vida do amor Amém. Com fé no meu Senhor Jesus. Deus, Pai onipotente é e nada negará. Deus de milagres e virtudes que os céus a preparar. Foi um milagre que o astro iluminou E o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou Milagre foi de todos o maior. A Bíblia de seu grande amor Nos fala sem cessar E toda a vida da flor A ele quer louvor Foi um milagre que o astro iluminou E o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou Milagre foi de todos o maior. Eu amo a meu bom mestre E ele dá-me a mão Assim andamos juntos Em mútua compressão Não passa um só dia Nem um instante meu Sem termos doce comunhão Sem termos doce comunhão Meu bom Jesus Meu bom Jesus E eu E eu Não passa um só dia Não passa um só dia Nem 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 um só dia Sem termos doce comunhão Meu bom Jesus Jesus e eu Ainda que outros te queiram Mundo haste De ti me afasto a contemplar Venturas mil Venturas mil Venturas mil De ti me afasto a contemplar Venturas mil 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 Me aproxima Me aproxima Me aproxima Me aproxima Me aproxima Me aproxima Amém. É o amor de Deus sem paz Grande amor, amor de Deus Enche a terra e enche os céus Grande amor, amor Que abrange a todo mundo e atinge a mim Amém.